No século 11, uma princesa de Bizâncio casa-se com um doge de Genova e leva em sua mala um garfo. E isso foi um grande escândalo naquela época, pois eles só comiam com a faca, que era um utensílio bem diverso. Mas o casamento não durou muito e ela faleceu. Alguns falavam que isso era um castigo de Deus por ter levado um garfo em sua mala. A faca tinha várias utilidades. Servia para cortar a carne, mas também para levar o alimento à boca, palitar os dentes, matar um animal ou um homem. Era arma e ferramenta. Lá pelo século XIII, a Europa possuía uma grande preocupação em refinar os seus costumes. Naquele tempo, não existiam talheres como garfo e colher. As comidas eram postas em tábuas ou bandejas e se comiam com as mãos, apenas com o auxílio de uma faca para cortar. E talvez uma bota esteja ao lado da travessa. Erasmus, um dos grandes educadores dos costumes, ensina as crianças que só camponeses assoavam o nariz no braço ou no boné. Já os nobres assoavam num lenço, que era um objeto de luxo. Tu não deves, depois de te assoares, abrir o lenço e olhar o que este contém. Como se pérolas ou rubis te houvessem descido do cérebro pelo nariz. Afirma o resbispo Giovanni della Casa del Seu Gattello. Há um desenvolvimento nem sempre linear, mas que vai transformando os atos naturais como cuspir, coçar-se, bocejar, soltar gases em ações indecentes. Com o passar do tempo, começa a surgir uma justificação higiênica para alguns cuidados, especialmente ao homem e a sua privacidade. Com o passar do tempo, um grande aliado na separação das classes sociais é a moda, pois na moda sempre está se renovando. Afinal, não existe nada pior do que usar roupas do ano passado.